Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje, no vídeo, eu gostaria de falar sobre o Estado Paralelo montado pelo PT e pelas organizações de esquerda, mas principalmente pelo PT, porque foi considerado pela Procuradoria-Geral da República, no julgamento do Mensalão, como a maior organização criminosa do Brasil, e talvez do mundo. Mas eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações. Bom, vamos lá então ao nosso tema de hoje, sobre o Estado Paralelo, representado pelo Partido dos Trabalhadores. De fato, é um Estado Paralelo. Primeiro de tudo, ele reúne muitas pessoas. Reúne jornalistas, reúne radialistas. Esse Estado Paralelo reúne também políticos, além de tudo, há empresários que participam desse movimento, em favor do crime, em favor de uma organização criminosa, considerada pelo Poder Judiciário. Autoridades dos diversos poderes, pessoas que foram colocadas lá por indicações políticas. Nós já vimos gente do Tribunal de Contas da União manifestando favoravelmente a um condenado por crime de corrupção, crime de lesa pátria, isso lamentavelmente. E agora nós ficamos sabendo que essas figuras lastimáveis, elas também recebem o apoio de hackers. Hackers que não são necessariamente figuras aqui do nosso país. Hackers estrangeiros e elementos estrangeiros que se manifestam em favor dessa organização. Não se sabe por que objetivo e com que objetivo. Isso é, sem dúvida, um dos fatos gravíssimos de toda essa história. Por que essas figuras deprimentes estão aí querendo tomar parte nesse processo? Quer dizer, eles não estavam nem participando da cena política, de repente eles se engajam numa circunstância para se queimar. Então, se valem de métodos os piores possíveis que se possa imaginar. Eu vou citar aqui alguns métodos e dar exemplos daquilo que já foi catalogado pelas nossas autoridades policiais, Ministério Público, Poder Judiciário, chantagem, extorsão, pistolagem, vigilância eletrônica não autorizada. Eu quero citar aqui o caso, esse é um caso recorrente, o caso do Celso Daniel, cujos familiares vivem hoje exilados num ambiente democrático, porque o Brasil é um ambiente democrático. Mas enquanto esse partido esteve no poder, em nível nacional, não era um ambiente democrático. O mesmo acontece nos estados comandados pelas esquerdas, que não são absolutamente ambientes regidos pela democracia. É lamentável a postura que os governantes, que os políticos, que as pessoas adotam quando chegam ao poder, elas pertencendo a esses grupos, a esses movimentos de esquerdas. Eles tentam formar estados paralelos, como esse que foi montado pelo PT nos seus anos de poder na esfera federal. De acordo com o que nós pudemos depender, esses irmãos, o Celso Daniel, eles tiveram que sair do Brasil por conta de uma série de ameaças. Ameaças não como as sofridas pelo Jean Wyllys, esse ex-deputado federal, enrolão, porque nunca mostrou para as autoridades brasileiras onde é que estão as ameaças, quem são os seus ameaçadores. A Polícia Federal, inclusive, identificou alguém que havia feito uma mensagem grosseira contra ele na rede social. Mas não chega a ser uma ameaça. E essa pessoa se encontra presa no sistema prisional brasileiro. Portanto, não tem absolutamente motivo nenhum para se sentir ameaçado. Ele podia estar aqui, exercendo o seu mandato e participando do processo democrático, ao invés de estar denegrindo o Estado brasileiro, a democracia brasileira no exterior, afugentando os potenciais investidores, como ele faz nesse exato momento. De acordo com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e essa entrevista rolou muito em diversos canais, nas mídias sociais, 8 bilhões e 600 milhões foram pilhados a Petrobras pelo PT nos anos do governo Lula, esse que está na cadeia o criminoso condenado de Curitiba, também conhecido como Garanhão de Garanhuns. É um pesadelo esse senhor. Pois bem, 8 bilhões e 600 milhões, eu acredito que seja mais, mas a palavra é do ministro. Ele disse também, naquela ocasião, que 300 milhões de reais teriam sido gastos na campanha reeleitoral da senhora Dilma Rousseff. Há quem se chama, não sei se é apropriadamente, de Dilmona. E outros apelidos aí. A retórica oposicionista é quem se projeta em cima disso. Mas há um outro componente. Não foram apenas 300 milhões de reais, foram 1 bilhão e 200 milhões de reais, ditos por quem entende, por quem estava lá dentro, que era o senhor Antônio Palocci. Antônio Palocci, lá dentro do governo petista, já foi ministro da Fazenda, já foi ministro do Planejamento, já foi ministro-chefe da Casa Civil, coordenador de campanhas eleitorais do PT, portanto ele sabe muito bem do que está falando. E o que disse o senhor Palocci, que foram 1 bilhão e 200 milhões de reais. Portanto, dinheiro não é problema para eles, 6 bilhões e 400 para fazer o que bem quiserem e para financiar, a não mais poder, o seu estado paralelo. Aplicado em paraísos fiscais, esse dinheiro deve estar rendendo um juro formidável, extraordinário. E tem um fato interessante, se você gosta de ler, tem um livro que eu escrevi e publiquei recentemente, chama-se O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais. Publiquei pelo Clube de Autores. É uma impressão por demanda. Eu vou deixar no link a descrição. E lá eu conto mais ou menos como é que se dá esse envio de dinheiro, através de um conto ficcional, lógico, mas com base na realidade, ancorado em fatos reais. Como é que se dá o envio de recursos para o exterior, e a utilização dos paraísos fiscais. Adquira esse livro, acesse o Clube de Autores, você vai ver como é muito interessante essa produção literária. Mas bem, para finalizar o nosso vídeo, todos os que se envolveram com o PT, com as esquerdas, com o Partido dos Trabalhadores, todos, absolutamente todos, terminaram muito mal. Pagaram um preço altíssimo. Todos eles, independentemente de quem sejam essas figuras. Eu posso citar exemplos. E você vai acompanhar agora alguns desses exemplos. O senhor Marcos Valério, publicitário lá de Minas Gerais. Ele começou no PSDB, com o Mensalão Tucano. O senhor Azeredo, que foi governador. Em seguida, nós podemos citar também aquele gordinho de Minas Gerais, Gedel Vieira Lima, que chora a não mais poder da cadeia. Foram apanhados 51 milhões de reais num apartamento de propriedade do senhor Gedel e dos seus irmãos e da sua família. Ele também foi ministro do PT. Também se envolveu na politicalia petista. Eu posso citar ainda o senhor Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara Federal. Teve inúmeros mandatos de deputado federal. E ele terminou se dando mal. Chegou à presidência da Câmara. Estava cotado, inclusive, para modificar o próprio sistema político do Brasil, instituindo o parlamentarismo. E sendo ele próprio o primeiro-ministro. Mas o PT fez com ele e contra ele o que sabe fazer melhor, que é atacar e assassinar reputações. O Eduardo Cunha hoje está preso, condenado, pela Operação Lava Jato. E todo mundo sabe disso. Eu vou citar também o Sérgio Cabral Filho, jornalista, senador da República, deputado estadual, governador do Rio de Janeiro em duas oportunidades. Podia ser, inclusive, presidente da República. Mas sabe onde é que ele está? Na cadeia, cumprindo cerca de 200 anos de reclusão, de detenção. Por quê? Crime de corrupção, crime bravo, que ainda não tem homologação efetiva no sistema de legislação do Brasil. Por quê? Porque está faltando a aprovação do projeto anticrime, a discussão, as deliberações necessárias. E é contra isso que muitos se insurgem em função do ministro Sérgio Moro. Mas eu quero citar também o caso do próprio Antônio Palocci, que foi um petista de escola, que foi um petista de carreira, um dos fundadores do partido. E por que não dizer, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que é o maior exemplo de quem se deu pior com o PT. Então é isso, pessoal. É um Estado paralelo, é um Estado lamentável, que se insurge contra as instituições democráticas a partir das suas próprias leis. O PT tem as suas próprias leis. Você pode observar. Você diz aqui, olha, a lei é essa. Mas ele vai lá e diz, não, a lei é essa. Se você tem um Estado governado pelo PT, ele faz as suas próprias leis. O Brasil do PT, veja o caso dos cubanos, aqueles boxeadores cubanos, veja o caso do Mais Médicos, eles introduziram à força o Mais Médicos aqui para introduzirem também elementos cubanos, espiões cubanos dentro do regime democrático brasileiro a fim de fazerem campanha para a senhora Dilma Rousseff. E mesmo sem serem submetidos à lei, que era um sistema revalida. Ou seja, nada nos garante que eram, de fato, médicos. Tudo isso prova que pode ser até que os crimes, eu falei sobre o Celso Daniel e não falei sobre o Toninho do PT, não falei sobre o caso do Paulo Wenceslau, que é um jornalista e que também teve a sua vida colocada em risco e quase foi assassinado. Mas, enfim, é um Estado paralelo. Quer dizer, tem as suas próprias leis, tem as suas próprias regras e age segundo uma cartilha. Portanto, não queira discutir com petistas e com esquerdistas em geral. Você não tem absolutamente nada a ganhar com isso. Somente eles ganham com esse tipo de debate. Ok? Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações, o sininho e receba informações sobre vídeos futuros aqui do Tony Rodrigues Além da Notícia. Grande abraço, muito obrigado e valeu! E aí E aí